Plenitude sempre deixando a sua casa bonita e aonde você gasta pouco por isso? Com qualidade e direto da fábrica. Sofá cama, sofá de 3 lugares, colchão Probel Multilastique, 5 parcelas de R$ 198, R$ 990 a vista, que você divide em 5 sem juros. Agora, pelo mesmo preço, você tem muitas opções. Por exemplo, 2 e 3 lugares Isabela Camusse Italiana Teflonada, R$ 5 de R$ 198. www.plenitudedesign.com.br, são 10 lojas. Ligue 0800 12 49 90 Plenitude.